Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje vou mostrar pra vocês como tocar a música A Estrada do Cidade Negra. Os acordes da introdução e da primeira parte são esses. Dó sustenido menor com sétima. Dó com sétima maior e nona. Lá com sétima maior. E Gó com sétima maior. Olha só. Você não sabe o quanto eu caminhei. Pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei. Os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Nós vamos ter apenas um ritmo pra tocar a música toda. Eu vou dividir esse ritmo em duas partes. A primeira parte vai ficar isso aqui. De novo. Nós vamos tocar pra baixo e pra cima. Depois fazer a mesma coisa. Só que agora desapertando os dedos do acorde. Eu vou desapertar os dedos e encostar de leve nas cordas. pra que o som possa ficar abafado. Olha só. E a segunda parte vai ficar isso aqui. Mais uma vez. Nós vamos começar tocando pra baixo. Depois duas vezes pra cima. Pra baixo e pra cima. Depois pra baixo e pra cima novamente. Só que da mesma forma. Desapertando os dedos do acorde e deixando o som abafado. Agora eu vou fazer o ritmo inteiro. Mais uma vez. Toda passagem do Ré com sétimo maior e nona pro Sol com sétimo maior. Nós vamos tocar a primeira parte do ritmo no Ré com sétimo maior e nona. E a segunda parte do ritmo no Sol com sétimo maior. Olha só. Mais uma vez. Eu vou tocar agora um trecho da introdução e a primeira parte. Pra vocês acompanharem o ritmo junto comigo. Na segunda parte nós vamos ter dois acordes. O Fá com sétimo maior. E o Dó com sétimo maior. E o Dó com sétimo maior. O ritmo vai ser o mesmo. Só que agora nós vamos tocar duas vezes em cada acorde. Olha só. Dó com sétimo maior. O final da música tem uma variação com a sequência de acordes. E o ritmo vai ser o mesmo. Olha só. Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Together Together Agora eu vou tocar um trecho da música Pra vocês treinarem junto comigo as partes que eu já ensinei. A vida ensina e o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade eu vou pro mar E fecho os meus olhos e sinto você chegar Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo e sorrindo É tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ver você dormindo É tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim É tudo que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas Antes de dormir Eu nem cochilei Os mais belos montes Escalei As noites escuras de frio Chorei Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho só meu pai Bom galera Por hoje é isso Deixem seus comentários aqui embaixo E acompanhem mais videoaulas Aqui pelo Cifra Club Abração e até a próxima